Começa a valer a partir de 1º de maio a redução de 25% na alíquota do imposto de produtos industrializados relacionados na tabela do IPI. Vamos saber os detalhes com o repórter Glauco de Queiroz. Glauco, bom dia pra você. Oi Natália, bom dia pra você e bom dia a todos. Olha, essa redução, ela abrange uma gama de itens que vai de alimentos de origem vegetal e animal a tecidos e materiais elétricos, por exemplo. Segundo o governo federal, a arrecadação em janeiro deste ano somou 235 bilhões de reais, um recorde, um aumento de 18,3% em relação a janeiro do ano passado. Nesse cenário, permitiu a redução do imposto do IPI, que vai proporcionar uma diminuição da carga tributária e da ordem de 19,5 bilhões de reais para este ano, de quase 21 bilhões para 2023 e 22,5 bilhões para 2024. O objetivo do governo é estimular a economia afetada pela pandemia de Covid-19 e também gerar mais emprego e renda. A medida está em um decreto publicado na última sexta-feira, em edição extra do Diário Oficial da União, e ele altera o outro decreto, publicado no final do mês passado, que tratava deste mesmo assunto. Por se tratar de tributo extrafiscal, de natureza regulatória, é dispensada ao governo a apresentação de medidas de compensação. Natália, com você. Obrigada, Glauco, pelas informações. Obrigada, Glauco, pelas informações.